Alê, tutão! Alê, canha! Este é o seu reguão, do nosso montanhão. Obrigado! Alê! Alô, tá bonito! DJ Rosito Gonzaleiro. Alugri, alugri, rapaz! Alô, tutão! Alê, que me deu pra beijo! Alê, que me deu pra beijo! Alê, que me deu pra beijar! Alô, tutão! Alô, tutão! DJ Rosito Gonzaleiro. Gonzaleiro. Alô, tutão! Alô, tutão! Alô, tutão! Alô, tutão! Pimétri Color! Pimétri! Tá bonito, fica Tá bonito Ficando, rapazes do tricolho Ficando Ficando, maranhai Ficando, rapazes do tricolho